Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram um muro e passaram para o outro, lado depois de a Alemanha, oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste direto. Adeus. Agora vai aparecer a Lisa mesmo. Berlim. E aí E aí